Um projeto social realizado pela Comunidade Espírita Caridade e Fé tem o objetivo de contribuir com doação de mochilas para famílias em situação de vulnerabilidade social lá na comunidade Lagoa da Prata, na zona rural aqui da cidade de Parnaíba. Sobre o assunto eu converso agora com Zilda Aguiar, que está aqui representando a Comunidade Espírita Caridade e Fé e traz informações de como você de casa pode estar aí contribuindo com esse projeto, doando ali aquela mochila que você eventualmente tem guardada aí e ainda está em boas condições de uso para contribuir com as crianças, com os adolescentes que vão agora iniciar o ano letivo e que pertencem à comunidade Lagoa da Prata. Bom dia, Zilda. Traga essas informações que são muito importantes de como essas pessoas podem estar contribuindo com esse projeto. Bom dia. Em primeiro lugar, obrigada à TV Costa Norte que está conosco nessa empreitada desse trabalho. O nosso objetivo, que nós trabalhamos lá com a comunidade Lagoa da Prata, é auxiliá-los com, pelo menos com um pouco do material da mochila para levar os seus materiais escolar. Nosso objetivo é que aquelas pessoas que estejam nesse momento ouvindo a nossa conversa, sensibilizem-se no tocante de estar conosco nesse trabalho de doação de mochilas para essas famílias. São 40 famílias em estado de dificuldade mesmo. São pessoas pobres que não têm tantos recursos e muitos filhos para serem acolhidos e colocados na escola. Pedimos aos senhores que nos ouvem nesse momento que solidarizem-se conosco aquela mochila que você tem na sua casa, que ainda está em estado de conservação, capaz de ser utilizada, reutilizada por essas famílias que nos façam essa doação. Vocês podem entregar as doações lá na própria sede do Centro Espírita Caridade e Fé, na Rua Samuel Santos 284, no bairro São Francisco. Você pode chegar lá a partir das 15 horas que tem pessoas que possam receber essas doações. Nós já agradecemos a todos aqueles que vão sensibilizar-se conosco nesse trabalho de uma ação social. Vamos trabalhar juntos, porque quando a gente trabalha assim, Jesus e Deus nos fortalecem cada vez mais. É importante ressaltar que essa é apenas uma das atividades desenvolvidas pelo Centro Espírita Caridade e Fé em favor das famílias em situação de vulnerabilidade social aqui em Parnaíba. É importante trazer essa informação de que sempre estão sendo desenvolvidas atividades nesse intuito. Exatamente. Nós fazemos atendimento a essas pessoas levando sopa, levando alimentos não perecíveis. Nós levamos roupas, nós levamos calçados, tudo advindo de doações daquelas pessoas que estão conosco nesse trabalho. E sempre somos gratos àqueles que estão conosco, porque Deus está sempre conosco, sempre. Então, além da doação de mochilas, as pessoas podem contribuir também com outras doações, não é isso? Isso. Pode contribuir com roupa, com calçado e com alimentos não perecíveis. Mas, no momento, a nossa prioridade está sendo voltada diretamente para as mochilas, por conta do ano letivo que já está começando. Nós agradecemos a todos que estiverem conosco nesse momento tão especial e difícil também. Então, está aí. O Centro Espírita Caridade e Fé, como ela frisou, fica localizado na Rua Samuel Santos. Então, você pudesse dirigir até lá para fazer essa doação que é importante para essas famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade social. Nós agradecemos a Zilda pelas informações. Eu sou Lucas Adocchi com imagens de Rodrigo César para os estúdios da TV Costa Norte. Eu sou Lucas Adocchi.